Aqui vem ele! Boom Shakalaka! E então, se vocês acompanharam os meus últimos vídeos de performances, triple-double no primeiro tempo do Sabonis, triple-double da Sabrina Ionesco na WNBA, 5x5 do Quirilenco, o último jogo de 50 pontos do Michael Jordan, vocês sabem como vai funcionar esse vídeo aqui. Eu vou mostrar pra vocês todos os lances de Karim Abdul-Jabbar na sua partida de estreia na NBA e era uma estreia muito aguardada. Karim Abdul-Jabbar vinha de uma campanha absurda no basquete universitário por UCLA, onde foi três vezes campeão entre 67 e 69, e a estreia dele era considerada uma nova era da NBA, visto que Bill Russell havia acabado de se aposentar no final da temporada 68-69 e consideravam que o bastão estava sendo passado de Bill Russell para Abdul-Jabbar. Última observação, então, antes de começar a mostrar os lances do jogo, o nome de nascimento do Karim Abdul-Jabbar era Lil Alcindor, e acredito que vários de vocês já soubessem disso. Esse era o nome dele no instante desse jogo que a gente vai assistir. Ele só mudou para Karim Abdul-Jabbar após o título do Milwaukee Bucks na temporada seguinte a essa, temporada 70-61. Eu estou avisando aqui porque vai aparecer mais de uma vez creditado na tela o nome Lil Alcindor, porém eu vou chamá-lo de Karim Abdul-Jabbar durante o vídeo, porque esse é o nome atual dele. Vamos para o jogo. Aqui estão os times iniciais, eu fiz essa arte para vocês visualizarem melhor os dois times. Pelo Detroit Pistons, armadores Howard Comayes e Jimmy Walker, alas Eddie Miles e Terry Dissinger, e o pivô veterano Walt Bellamy. Pelo Milwaukee Bucks, armadores Flynn Robinson e John McLaughlin, alas Bob Dandridge, também estreante, e Donald Smith, que viria a mudar de nome para Zahil Abdul-Aziz, e o pivô Lil Alcindor, que viria a se tornar Karim Abdul-Jabbar. Bola ao alto e vamos para a estreia do então Lil Alcindor, hoje Karim Abdul-Jabbar, na NBA. Bob Dandridge cobra o fundo bola para Abdul-Jabbar, que parte para cima do veterano Walt Bellamy e converte seu primeiro arremesso como jogador profissional, a primeira cesta do jogo, 2x0. Abdul-Jabbar passa para Joe McLaughlin, que corta e faz a bandeja, mas a cesta é invalidada porque ele andou. Agora imaginem se isso, na NBA moderna, seria uma andada. Jamais. Vejam essa agora. Walt Bellamy recebe a bola, ataca o aro e coloca Karim Abdul-Jabbar pela primeira vez em um pôster na sua carreira. Bela enterrada. Jimmy Walker recebe de Coma Ives e arremessa. A bola não cai e Abdul-Jabbar dá o tapinha para Flynn Robinson, conseguindo seu primeiro rebote. Mais uma jogada no post em cima de Walt Bellamy. Jabbar acaba fazendo a cesta fácil, chegando a 4 pontos no jogo. Nesse instante, o placar na tela mostra que Milwaukee vence o jogo por 12x9. Karim recebe de Bob Dandridge, se livra de Bellamy e vai para um floater em cima de Terry Dissinger. 6 pontos para ele. Jimmy Walker arremessa, a bola bate no aro e sobe. Bellamy pega o rebote ofensivo e faz a cesta, sofrendo a falta de Karim. Primeira falta dele no jogo. Agora a jogada é de Eddie Miles, que erra o arremesso. Karim sobe mais alto e pega o seu segundo rebote no jogo. Mais uma jogada defensiva de Abdul-Jabbar, ele se posiciona na frente de Bellamy, cavando a falta de ataque do pivô adversário e pendurando ele, pois já era a terceira falta de Bellamy ainda no primeiro quarto. Vejam no replay que, mais uma vez, isso jamais seria marcado na NBA atual. Karim Abdul-Jabbar recebe de Flynn Robinson, parte para cima do pendurado Bellamy e finaliza facilmente para chegar a 8 pontos. Aqui Abdul-Jabbar toma a bola de Terry Dissinger. Roubos de bola não eram uma estatística oficial na época, mas vocês vão ver que Karim consegue alguns roubos de bola nesse jogo. Abdul-Jabbar parte para cima de Otto Moore, substituto de Walt Bellamy, e leva esse tocaço, que a bola vai parar quase no meio da quadra. McLaughlin aciona Jabbar mais uma vez no post. Dessa vez o gancho funciona. 10 pontos na partida. Na sequência do ataque dos pistons, Karim Abdul-Jabbar rouba a bola, chegando a dois roubos não oficiais no jogo. Placar 26 a 25 para os Bucks, Guy Rogers passa para Karim no post. Ele tenta o gancho, erra, mas pega o próprio rebote. Na segunda tentativa, sofre a falta de Otto Moore. Na linha de lances livres, Karim mastiga o seu chiclete. Ele acerta o primeiro lance livre, e também acerta o segundo, chegando a 12 pontos no jogo. Com o narrador falando, esse deve ser o maior drible do mundo, o drible mais alto do mundo, Karim encontra McLaughlin livre na linha de lances livres. Ele acerta o arremesso, e Karim consegue sua primeira assistência na carreira. Guy Rogers passa para Abdul-Jabbar, ele parte mais uma vez para cima de Otto Moore, faz a sexta e chega aos 14 pontos. O primeiro quarto acaba 35 a 30 para o Milwaukee Bucks, e os números de Karim Abdul-Jabbar são 14 pontos, 6 de 10 nos arremessos, 2 de 2 nos lances livres, 3 rebotes, 1 ofensivo e 2 defensivos, 1 assistência, 2 roubos de bola e ainda nenhum toco. Vamos para o início do segundo quarto. Sim, nessa época, todos os quartos começavam com pulo-bola. Dessa vez, a posse fica com o Detroit Pistons. Guy Rogers tenta o arremesso, e Karim pega o seu quarto rebote no jogo. Imediatamente, ele tenta o arremesso na sequência, mas erra. Flynn Robinson para Karim, para McLaughlin, para Karim, para McLaughlin. Sexta, segunda assistência do pivô estreante dos Bucks. Comaives tenta a infiltração e toma um tocaço de Abdul-Jabbar. Um tocaço não oficial, teoricamente, o primeiro toco de Karim na NBA. Vejam no replay onde subiu Abdul-Jabbar para bloquear o arremesso do armador dos Pistons. O armador Flynn Robinson infiltra e passa para Karim, que faz a sexta. Agora ele está com 16 pontos no jogo. Dave Bing arremessa de longa distância, e Abdul-Jabbar pega o seu quinto rebote na partida. Karim vai para o seu tradicional gancho, com a mão esquerda, faz a sexta, mas não vale. O juiz marcou falta de ataque do pivô, que empurrou seu adversário com o braço direito. Essa marcação eu achei correta, a segunda falta pessoal. Dissinger vai para a bandeja e sofre o toco de Karim, mas não vale. Goal tending. Vocês podem achar estranho pelas regras atuais, mas na época o jogador não podia prensar a bola contra a tabela. Bola na lateral para os Pistons, como Ives cobra displicentemente, e Karim se antecipa para seu terceiro roubo de bola não oficial no jogo. Guy Rogers para Karim, ele é marcado mais uma vez por Oromor, faz o arremesso e converte 18 pontos para ele. Agora mais uma falta ofensiva de Karim, mais uma vez enquanto ele arremessa, ele desloca o adversário com o outro braço. Já são agora três faltas pessoais ainda no segundo quarto. No posicionamento dentro do garrafão, Jabbar sofre a falta indo para a linha de lances livres. Ele acerta o primeiro lance livre e acaba errando o segundo, mas com o putback de Bob Dandridge. O passe de Jimmy Walker bate na cabeça de McCoy McLemore e Karim fica com a bola. Quarto roubo computado na partida. Ele passa para Freddie Crawford, que avança em direção à sexta e converte os dois pontos terceira assistência de Abdul Jabbar. Na última posse do primeiro tempo, Guy Rogers rouba a bola e acerta no estouro do cronômetro. O placar é 60 a 53 para os Bucks e os números de Karim são 19 pontos, 5 rebotes, 2 ofensivos e 3 defensivos, 3 assistências, 4 roubos de bola e 1 toco. Aqui, Karim é entrevistado pelo repórter da ABC no intervalo do jogo e comenta sobre sua atuação até o momento. Vamos para o terceiro quarto. Não preciso mais mostrar o terceiro pulo bola, né? Vamos para os lances, McLemore passa para Karim, que aplica seu tradicional gancho em cima de Walt Bellamy, 21 pontos. De novo, McLemore para Karim, mais 2 pontos para os Bucks. Nesse instante, ele está com 10 de 19 nos arremessos e 23 pontos. Mais um goaltending, McLemore arremessa e Abdul Jabbar bloqueia irregularmente. Segue com um toco válido apenas no jogo. Aqui, Karim sofre a falta de Comaives no meio da quadra, o que o coloca novamente na linha de lances livres. Ele acerta apenas o segundo, chegando a 24 pontos. Bellamy parte para cima de Karim, consegue a sexta e ainda força a quarta falta de Abdul Jabbar, que começa a ficar perigosamente pendurado. Essa jogada eu achei interessante colocar. Ele dá o tapinha na bola, mas os dois pontos não valem. A bola estava acima do cilindro, goaltending, ofensivo. Bellamy faz o arremesso e Karim sobe no quinto andar para o seu segundo toco não oficial no jogo. O terceiro quarto acaba com essa tentativa quase bem sucedida de Guy Rogers e vamos para os números de Karim. 24 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 4 roubos de bola e 2 tocos. Quarto quarto. Dave Bing erra o arremesso e após a disputa pelo rebote, a bola fica com Karim, sexto rebote. Robinson tenta a bandeja e erra. Abdul Jabbar pega o seu sétimo rebote, o quarto ofensivo, e faz a sexta, chegando a 26 pontos. Mais uma vez, Flynn Robinson, agora ele encontra o Karim bem posicionado, que faz a sexta fácil. 28 pontos. Oromor erra a sexta e Karim pega seu oitavo rebote. E num passe quadra inteira, a la Nikola Jokic, deixa Flynn Robinson livre para fazer a sexta, 4 assistências. Aqui Oromor faz falta fora da bola em Karim, ou colocando novamente na linha de lances livres. Apenas um lance livre, pelas regras da época, que Karim converte 29 pontos no jogo. Robinson passa para Karim, que recebe marcação dupla, grande erro. Karim vê Greg Smith livre e faz o passe para a sexta, quinta assistência no jogo. Jimmy Walker arremessa e Abdul Jabbar pega o seu nono rebote, o sexto defensivo. Abdul Jabbar faz o trabalho de pivô e vê a passagem de Freddie Crawford, fazendo o passe perfeito, sexta e última assistência no jogo. Mais um erro de Jimmy Walker, mais um rebote de Abdul Jabbar. Ele chega a 10 e confirma o duplo-duplo na partida. Após a bandeja desperdiçada por Freddie Crawford, Jabbar pega o rebote ofensivo tentando a sexta, erra o arremesso, 11 rebotes, quarto deles ofensivo. Perto do final do jogo, ele ainda comete a sua quinta falta, novamente em cima de Walt Bellamy. Último lance, o jogo já está definido, 119 a 110 para os Bucks. Na última lateral do jogo, Bellamy ainda tenta uma sexta, mas Karim dá o seu terceiro toco no jogo, um toco buzzer beater, e o jogo acaba. Números finais de Abdul Jabbar, 29 pontos, 12 de 27 nos arremessos, 5 de 8 nos lances livres, 11 rebotes, 4 ofensivos e 7 defensivos, 6 assistências, 4 roubos, 3 tocos e 5 faltas cometidas. E essa foi a estreia de Karim Abdul Jabbar na NBA no dia 18 de outubro de 1969. Tem uma pequena divergência nos números que eu mostrei pra vocês na tela com os números oficiais do jogo que a gente encontra no Box Score oficial. Os pontos, os field goals, os arremessos acertados e tentados, os lances livres acertados e tentados, as assistências e as faltas cometidas por Karim batem, os números são iguais. Porém, nos números oficiais ele tem 12 rebotes, e eu só localizei 11 rebotes assistindo ao jogo completo. Então eu não sei se eu perdi algum rebote, ou enfim, se eles se enganaram na marcação. De qualquer forma, perto de tantos erros grosseiros que temos nas estatísticas antigas da NBA, isso não é praticamente nada. Valeu, era isso. Ah, antes de terminar, eu estou planejando algumas performances históricas aí pra off-season, né, depois que acabar essa temporada 2020-21, e eu queria algumas sugestões de jogo, né, de jogos dessa temporada atual que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, o jogo do Lillard nos playoffs, agora, que aconteceu ontem, na verdade, em relação ao dia que eu tô gravando, que ele conseguiu 55 pontos e 12 bolas de 3 em cima do Denver Nuggets, ou, sei lá, o jogo de 60 pontos do Jason Tatum, onde ele igualou a marca do Larry Bird como recordista nos Boston Celtics, algum triple-double absurdo do Luca Donch, George Russell Westbrook, enfim, deem sugestões de jogos históricos dessa temporada 2020-21, que, na off-season, quando a gente tiver mais 100 assuntos, é um bom tema para ser explorado. Agora sim, valeu, muito obrigado. Quem assistiu até aqui, vídeo longo esse, eu imagino, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.